O governo já está tirando sangue, elas têm que tirar desse 1% que tem 53% do patrimônio no Brasil. Elas têm uma parcela pequena de pessoas e empresas que têm metade do patrimônio do país. Têm tirados grandes bancos, não de quem ganha R$ 2.000. E, por outro lado, eles propõem a aumento de impostos para empresas que, na verdade, vão ajudar a congelar a economia, não desenvolver a economia. Então, na verdade, o que nós temos debatido na reforma voluntária é fazer, por exemplo, imposto de grandes fortunas, imposto de herança, imposto de solidariedade sobre esse patrimônio para transferir renda e gerar um novo aumento de consumo, renda e geração de emprego no Brasil. E esse é um debate difícil, porque o Congresso é um pouco sensível a essa questão. Talvez, pelo fato que o ACM comprou esse debate, se crie um novo momento dessa discussão, uma nova oportunidade dessa discussão no Congresso. Mas sempre o Congresso foi muito resistente a aprovar a questão de distribuição de renda. Vocês sabem que o Suplicy faz uma luta há oito anos no Congresso sobre isso. Quando o governo não aguentava mais a peregrinação do Suplicy, o quanto que ele chateou os ministros todos, os presidentes, os secretários, o governo do Rio Criado, saindo a mim, criou um projeto tão ruim que, quando eles fizeram o cálculo, no dia que aprovou o projeto, fizeram o cálculo de quanto ia dar para cada família, uma boa parcela ia receber menos de R$ 15,00. Vendo a ele, ele ia pagar para o governo. Então, tiveram que isso rapidamente mudar o projeto. Na hora, eles já estavam aprovando, o dia que estava aprovando, para poder virar, isso positivo, poder dar pelo menos R$ 15,00 para as famílias, porque a conta que eles bolaram lá ia tirar dinheiro das pessoas. Então, na verdade, o debate que está colocado no Congresso e no país, é de que maneira nós vamos conseguir sair dessa paralisia econômica. O país está sem liquidez, não tem recursos circulando no país. Grandes redes de comércio estão falindo. Foi a Geronça, foi a Mela, foi o MAP, antes tinha sido o FAP, antes outras empresas foram vendidas, como foi a Metal Leve. Então, o Brasil está vendendo, vendeu seus estatais e o setor privado do Brasil está sendo vendido agora. Não é só a desestatização que está acontecendo no Brasil, está acontecendo a desnacionalização. O setor privado brasileiro está falindo a ser vendido. Por exemplo, o Estado de São Paulo sempre teve uma liderança empresariais forte, está perdendo o seu empresariado. Está perdendo o empresariado, não está perdendo o seu emprego de trabalhador, está perdendo grandes lideranças empresariais do país que estão falidos, estão ou venderam seus negócios. Pode até ter dinheiro, mas saindo do processo produtivo do Brasil, o que é uma situação bastante grave para o país. A reversão disso exige, portanto, um novo modelo econômico, do qual a reforma tributária é parte integrante. Por isso, no debate do Congresso, nós apresentamos um modelo acabado de reforma. que faça a distribuição do Enem, que desonere a condição, que desonere o emprego e que restabeleça o pacto federativo que é a relação entre o governo federal, estaduais e municipais. O PT preocupa também uma mudança na questão da Previdência, que eu acho bastante interessante, que poderia gerar um processo de geração de empregos importante. O que é? Qual é a ideia? Hoje, no Brasil, se você tem duas empresas que faturam, no período de um ano, faturam 500 milhões, e uma empresa dá 1.000 empregos, a outra dá 100 empregos, embora elas fatorem a mesma coisa, essa empresa que dá 1.000 empregos paga 10 vezes mais a Previdência do que essa que dá 100 empregos, do que diz respeito à folha de pagamento. Paga 10 vezes mais. O que significa isso? Você, a atual política de Previdência, você favorece quem dá pouco emprego, não quem dá emprego. Então, a proposta que o PT está fazendo é a distinção da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos. Eliminaria a contribuição patronal sobre a folha de pagamentos e criaria uma contribuição patronal sobre lucratividade. De forma que essas duas empresas que faturam 500 milhões tenham desconto de insumo, de número de empregados, etc, mas as duas empresas que faturam 500 milhões, essa que tem mil empregados, que paga 10 vezes mais do que a outra, você não pagaria tanto mais que a outra, você pagaria talvez 10, 20% mais que a outra, e a outra pagaria mais do que paga hoje, não 10 vezes menos do que essa outra. Dessa forma, você financia a Previdência com base na lucratividade, não na geração de empregos. Se isso for feito, você tem um efeito imediato sobre a geração de empregos que as empresas podem fazer com a nova política tributária. Então, essa é uma questão, uma mudança importante que o PT tem feito e apresentado também no programa de reforma tributária. Eu vou parar por aqui porque eu acho que é importante que a gente ouça a opinião do professor Salomão e também que a gente possa usar uma parte do tempo para o debate, para questões ou para divergências que a gente possa debater nesse tempo. Mas, fundamentalmente, hoje há um certo debate em torno dos rumos do país e nós estamos bastante preocupados com o que pode acontecer nesses próximos meses. O governo fez questão de falar que a oposição estava sem rumo antes de dar o máximo de vencer, mas o que nós observamos nesses últimos dias é que faltava um ao governo. Ele, ao mesmo tempo, anuncia um plano de investimento e a manutenção do atual plano por poucas diferenças e ministros diferentes. Então, essa é uma situação preocupante porque não mostra que o governo está passando de uma política para a outra, mostra que ele está naquela conflita interna que não há direção a ser seguida na verdade. Obrigado pela atenção do professor. Obrigado. 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 É uma grande grande ordem, estatista, que traz nessa esperança de que o mundo neste país pode melhorar. De mais companheiras do partido, senhores vereadores... Bom, o senhor falou a honra aqui com a sua presença. E, evidentemente, não tem nem sentido continuar falando de coisas mais básicas do sistema aglutário depois dessa versão global em que o nosso deputado traduz o que se passa em termos de perspectiva de reformas, reformas possíveis e de reformas que sequer sabemos se não aconteceram, apesar do esforço de vários nossos representantes, seteiros e palmas. Mas, convidado que fui, vou tentar falar alguma coisa. Acho que nenhuma reforma tributária teria sentido se eu passasse por um fortalecimento judiciário dos municípios. Nós sabemos que a proposta do PT, engançada por armas do PDT, batem nesse sentido, mesmo que a proposta apresentada pelo Conselho Regional de Contabilidade insiste nessa tese. Nós temos aqui na PED, representantes do Fisco Municipal, nossa secretária da Fazenda, sempre a secretária da Fazenda, a senhora Cristina. Aliás, em alguns instantes em que privê de alguma presença, doutor nosso deputado, disse a ele que, na minha visão de advogado tributarista, sua maior obra de todas as rotações com social em Verão Preto foi a quantificação, a sistematização da legislação do Rio de Janeiro. Apesar de como advogado manter constantes debates com a fiscalização municipal, que Verão Preto é uma cidade muito bem fundada ainda, em termos dessa atuação estatal do município. E esse trabalho se deve ao prefeito com a posse, a Cristina Gaveiro, e a um quadro de fiscais municipais que conseguiram dar uma estrutura que agora, infelizmente, vem sendo sucrateada. Mesmo com o Porto, a secretaria funcionou bem, porque havia um comando de presidência forte no Palácio da Prefeitura. Pois bem, eu não acredito em nenhuma reforma, deputado, que não passe pelo máximo da criação de gestão de tributos pelo município. Mesmo que se diga, e as lideranças do destino, as que comandam os estados e o Senado Nacional, dizem que os municípios pequenos não teriam força para arrecadar, não teriam discussões próprias, tudo isso se resolveria hoje com programas até razoavelmente simples de computação e processos de levar sistemas regionais às nossas câmaras. O que existe é que a Prefeitura, nesse consenso de país degradado, ficou com os custos e ficou sem impostos. Como eu sei que faz parte do seu projeto e esse prestígio ao município, eu gostaria de chamar a atenção de que a proposta do governo de Capê do Parede, mesmo a proposta do nosso presidente da comissão, ambas as propostas não dão o devido valor ao tributo municipal. Se a Prefeitura, que está próxima da riqueza circulante, está própria do consumo de serviços públicos, não detiver e se não for devolvida a ela a capacidade de se procurar. De acordo com as peculiaridades cobrezas ou riquezas ou misérias do seu município, nenhuma reforma tributária, no entender de nós que militamos no imposto dia a dia, terá maior significado. Então, como advogado militante, não sou palestrante, sou apenas um advogado, enfatizaria que é preciso dar ênfase da proposta do PT naquilo que ela realça. Porque o que vem aí em termos de imposto nacional, o IBA, descaracteriza, ainda que reserve no fundo de comércio como em si, a autonomia municipal, que é o postulado constitucional histórico desse país desde 1946. Esse seria um aspecto que nós gostaríamos de enfatizar muito grande. Antes de entrar em outros aspectos que nós tínhamos falado, até porque que alguns falaram, e vivendo aqui então mais a condição de debatador, o senhor agora, ao encerrar essa parte final, deu ênfase à questão da folha salaral. Evidente que nenhuma reforma tributária pode manter tributo como castigo para quem gera emprego. A possibilidade a reforma do governo mantém a contribuição sobre a folha salaral. A Fiesp desonera o matendo nesse instante com o PT e o Conselho de Milão de Contabilidade. Então, nenhum tributo pode incidir sobre a folha salaral, sobre nenhuma natureza, sobre nenhuma razão. As alegações que têm vindo aí em alguns setores, principalmente na Procuradoria da Fazenda Nacional, de que com isso haverá um inchamento falso das folhas de salário, serão criados falários fictícios. Isso não é pretexto para se desonerar a folha. Que se pura, que se fiscalize, que se crie um sistema de sanção contra quem pular desta forma uma folha de salário alta abaixando a renda de forma fictícia. O que não pode é, na presunção de fraude, na presunção de que o empresário brasileiro, antes de criar a lei nova, já vai faltar, se dê essa perspectiva de real distribuição de renda através da geração de empregos, onde a remuneração do empregado, a remuneração do assalariado, a remuneração do servidor público não precisa ser massacrada para que a empresa possa sobreviver. Como foi uma área em que já houve o divido destaque, fica então também esse pedido necessário para que todas as empresas desse país e o próprio serviço público possa criar empregos e remunerar condignamente aqueles que trabalham ainda com ele. Só em alguma coisa eu vou discordar e com extremo ousadinho sujeito a chuvas e pauladas e a todos os castigos do mundo. Estas ideias de sonegação que o senhor emitiu e que tem a Receita Federal, olha, o país de cada três valores, mas quer que sejam de moeda que deveriam ser tributados, um, dois são sonegados, só um é recolhido, é evidente que isso é mentira. E se houvesse a possibilidade de se medir o que é sonegado, de se dimensionar o que deixou de ser levado ao público, ou de alguma forma de se quantificar o que houve de circulação real de riqueza sujeito a tributação e que não foi recolhido, é evidente que nós teríamos os dados para matar com a sonegação e destruir a sonegação. Então, essa estrepulia mentirosa que só justificou o problema de pós, eu gostaria, então, com a advogada que me dito aqui, eu sei, que conheço as empresas que sonegam, que conheço as empresas que não pagam em grosto, não no sentido de sonegação, que não podem realmente pagar, que não é verdadeiro esse índice. Esse índice é desconhecido, porque se desconhecido for, significaria que conheço, estaríamos sabendo onde cada setado estaria sonegado. Então, pediria também, nesse sentido, com o advogado, militante, com as suas físicas e de empresários, que esses índices não fossem considerados como fator de medição de tributos novos que vão ser criados. São falso, são verdadeiros, são aleatórios, foram vendidos pelo governo no início da Revolução, serviram de pretexto para toda a exagração do empresário nacional e da pessoa física, que é o grande contribuinte, o outro salariado, mas ninguém vai dizer que de cada três centrais não é recadado, outros seis foram sonegados. Não é possível dizer isso. Esse aspecto, então, eu gostaria apenas discordar, porque eu tenho visto no Congresso Nacional essa repetição desse fato de que essa sonegação existe e ela não é verdade. Como fruto dessa militância no tributário, no dia a dia, junto com o Piqueiro Médio, grande empresário, escritório do qual eu faço parte, advogados para grandes multinacionais, mas advoga com muito orgulho e picoqueiro com choque. E eu tenho satisfação de ir lá e ele me dar o saco de hipótese e não me cobrar, porque é o máximo que ele pode me dar e ele dá aquilo de coração e eu recebo de braços abertos com extremo orgulho. Então, nesse convívio de A a Z, atuando como profissional e conhecendo as dificuldades e as facilidades da atividade, alguma coisa eu gostaria de pedir em nome dessa classe de empresários, que na verdade é um povo nacional. Não existe um patrão rico empregado de pobre, hoje existe também a classe que gera empregos completamente surrateado por essa política tributária. A primeira questão é o caquinho. O caquinho é um cadastro que diz que você está banido do sistema financeiro brasileiro porque você pega algum imposto. Algum imposto que geralmente é imposto social, que está sendo cobrado além do que a lei permite, ou que está sendo cobrado por critérios que dimensionam o que deveria ser vendido de forma equivocada com uma visão mais fiscalista do que a lei. Por que que isso deve ser repetido? Primeiro que já foi tentado com a tragédia da Revolução de 64, com o nome de sanção administrativa do cidadão brasileiro que pretendesse discutir um imposto contra a união, ficar o primeiro de operar com bancos particulares e privados, negociar com o governo e com empresas públicas. Isso foi declarado em constitucional por 1.600 decisões pelo Supremo Tribunal Federal e essa nova ditadura neoliberal instituiu como caquinho. Então, mas isso não é matéria constitucional? Não, não é matéria constitucional. Mas se nós não pusermos nessa encoragem maior de defesa do cidadão, que é a Constituição, em nível de medo e reforma, isso vai continuar existindo as leis ordinárias. Então, lembrar que o empresário brasileiro, principalmente o médico de dinheiro, está alijado da competição e acesso aos bancos porque alguns atarados e anormais do governo federal, iniciando os coeverados da CIEI da vida e os nomes têm de ser dados, continuam instituindo esse castigo para quem quer exercitar o direito constitucional e a justiça discutir o imposto. Se nós vamos para a reforma constitucional, ela tem que ser dirigida a todos os nossos cidadãos e empresários. Em esse sentido, eu lembraria que o CARDIN é uma aberração que já foi enfrentada em outros tempos, derrubada pelo Supremo Federal e nasce agora como uma maquiagem. Da mesma forma, a instituição da certidão negativa. A certidão negativa é uma peste criada para proteger a grande empresa. Por quê? O cidadão pode ter uma dívida de que ele, enquanto ele está discutindo na esfera administrativa, ele tem a certidão praticamente negativa, ou com efeito negativo. Mas, aí, perdida a esfera administrativa e o INSS, por exemplo, leva de 2 a 3 a 6 anos para levar a cobrança ao Poder Judiciário. Nesse interregno, o cidadão não tem direito a uma certidão, a não ser que deposite em juízo. Por isso, ele fica privado também de participar da atividade econômica. Bom, mas não seria justo, já que ele está vivendo, discutindo? Não. Enquanto essa Constituição disser que todos nós temos direito de ir ao Poder Judiciário discutir nossas razões, nós não podemos ser castigados porque vamos exercitar um outro direito constitucional. Seria como dar com a mão e tirar com a outra, o que contraria qualquer princípio de lógica que não admite, como regra básica, contradição. Então, pediria a Mossa Senhora também que considerasse em favor do empresário brasileiro, que é pagar imposto, o povo brasileiro que paga imposto no varejo, em grande quantidade de varejo, só pudesse ser exigida a certidão negativa se uma vez cobrada em juízo após se defender ele tivesse perdido a demanda. E qual o sentido disso? Fala, bom, mas quem paga imposto em dia? Neste país, hoje, quem paga em dia é a Fortes, quem paga em dia é a Sousa Cruz, porque recebe tantos e quais benefícios que não precisa realmente só negar o apesar de cumprimento de imposto. Então, esta empresa protegida por ele, que detém no nove de ao nosso congresso e ter feito nesses últimos 30 anos a lei que a monera, perdão, que a desmonera de tributos, que coloca em condição menor de contribuinte, ele sempre terá certidão negativa. E quando eu não tenho como arraco nadar no projeto da Amazônia, apresenta uma certidão falsa, com um colúrio enriquecido do bolso dos militares da aeronáutica e conseguem participar de uma certidão simplesmente substituirativa. Para acabar com este mercado é preciso dar um exemplo. Se diz o Brasil, que o jogo de bicho e a prostituição são proibidos, que enriquecem algumas autoridades. A certidão negativa enriquece certamente as grandes multinacionais, e disso a dor da empresa do cidadão brasileiro, que fica alijado, repito, dessa possibilidade. Então, são aspectos do dia a dia, de coisas pequenas, mas que se não vierem tutelados com uma emenda constitucional, certamente faltará uma finalidade. Os outros assuntos, o senhor já descobriu, o imposto em cascata, etc., eu vou deixar de falar. Gostaria de lembrar que é um imposto extremamente justo, e que esse país tem descuidado de ele, e que a prefeitura de Ribeirão, inclusive, deu declarado a sua imposto que é a contribuição de melhoria, porque ela só vai incidir no enriquecimento gerado ao imóvel por uma obra pública, que é paga por dinheiro de imposto, que todos os outros contribuintes pagam. Então, lembraria ao deputado que a contribuição de melhoria melhoria que foi esquecida nesse país, cobrada algumas vezes, bem e mal cobrada no município de Viderão Preto, não por culpa da sua fiscalização ou dos seus corpos de atuação, mas porque a lei é impulsional, já foi declarada, os jornais já deram ênfase nisso e o nosso prefeito continua a se valorizar. Mas é um tributo mundial para a linha dentro até desse projeto que é maior do que ele, desse tributário verdade. E para encerrar, se nós vamos fazer uma reforma, se nós vamos mudar o que tinha ontem e o que tinha hoje, é preciso, dentro desse compasso com o passo de mudança, usar uma palavra que às vezes assusta porque cria antipatias, que é amnistia. Este rol maluco de devedores que vem desse país não é de bandidos, é de quem não pode pagar porque a lei lhe é diversa, quando não era nem benédita para as grandes multinacionais. Pessoal, parentes, a Sousa Cruz ficou sem pagar imposto por imposto nesse país por 15 anos. Ela corre 375% de IPI sobre o cigarro. Esse imposto era cobrado de nós, como antes ou não, castigo ou não, e deveria ir para o governo do país, porque a própria lei federal dava um incentivo fiscal quando ela exportava folhas de fumo que consumia a obrigação de recolher esse imposto tão caro que ela arrecadava em cada fumada de cigarro que nós dava. E esse estímulo recentemente foi reduzido, mas ainda existe. E como ela exporta a folha de fumo? Ela vai exportar para a própria fábrica dela na Inglaterra, no final da Espanha e etc. Super faturado. Porque quando ela exporta a folha de fumo, ela ganha um crédito tão grande de PNC que ela praticamente não recolhe aquele imposto que de nós, sim, ela recolhe. Então, vai a repudança, vai. Temos um rol enorme de gente devedor a tempo. Alguns malandros, a grande maioria que ela pôde pagar e certamente a maior, maior maioria porque a lei que era impossibilitar a existência. Então, é preciso pensar no projeto. Não de dispensar o pagamento de imposto, mas de todos aqueles castigos que foram agregados ao imposto tampado, tipo multas, juros, correções e incidentes em cascatas sobre esses tributos. Eu gostaria que fosse alguma coisa que fosse objeto de um estudo do Congresso Nacional para que, após a reforma, possamos todos nascer a primeira linha de partida. Porque se nós fizermos a reforma sem cuidarmos do anistia, e eu sei que isso refugna os entes tributantes, nós vamos ter novamente 10, 12 empresas que foram beneficiadas nos 30 anos de ditadura militar e neoliberal, sem nenhum paciente tributário, disputando tudo e a vontade, e 92% dessa nação com peixas de sonegador e devedor novamente alinjados. É preciso que essa amnistia nos livra em um ponto de partida, para que, nali sim, a corrida se desenvolva um pouco melhor. É uma consideração com o devavedor extremamente honrado de estar nessa mesa com os dois presidentes do PT, com o nosso deputado, que realmente habita o coração meu e da minha família e com os companheiros que, com tantas dificuldades, estão no dia a dia aqui. Muito obrigado pela tolerância e muito pela paz. Aplausos 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 falar, fazer a sua pergunta ou debater, através do microfone, fica aberto para todos os companheiros que estão presentes. Eu pediria para que recolhesse alguém que queira fazer a pergunta através de escrita. O síndrome está recolhendo e os que quiserem, através do microfone, falar, está ligado para o microfone. Se essa extinção de compensação, a favor do fisco, não deve ser equilibrada, não deve ser compensada para o atletismo fiscal. Se isso não vai de acordo, de acordo com o princípio da exógena, não pode ser. Eu queria falar, muito obrigado. Quando se paga o imposto imporcional, quando se paga o imposto a mais, dispõe hoje o sistema legislativo brasileiro, nem precisaria. Mas ele dispõe em todas as esferas, federal, estadual, município de Ribeirão Preto, não tenho certeza, mas de qualquer forma, é o direito do cidadão, quando ele é credor, que é uma pessoa em devedor ou mesmo com a ela, fazer essa compensação. Como foram milhões de valores relativos a tributos, principalmente os federais do Estado de São Paulo, cobrados indevidamente. A massa da nação que era credora era muito grande, o fim social foi cobrado a mais de pisco, foi cobrado a mais do INSS, sobre o provabore, o atual com fins de 3%, a CPMF, quem pagou, quem foi desavisado, quem não teria acesso a mim, ele é regra qualquer, ele mesmo, tem o direito de compensar. O que fez a Receita Federal nas suas últimas leis? Começou a criar dificuldade dessas compensações, inclusive com relação aos casos de tributos vestidos. O que nós podemos falar, o Poder Judiciário, felizmente, tem sido extremamente sensível a essa, contra essa derração, mais essa derração, o Poder Tributante Federal e tem dado em todos os casos, todos os casos, o direito de compensar. E dirá, então, um pequeno, médio empresário, um cidadão que pagou imposto a mais, mas e o custo, o benefício disso, advogado, a letargia da justiça. Então, só há uma coisa que fazer, o que fazer, o que fez essa lição do movimento da CPMF, sem extrema dignidade, fazer quanto o que tiver. A lei da mal feita, a lei justa, ela não permite essa igualdade de tratamento, compense por sua conta e risco de pagou a mais, sem qualquer preocupação com sanção. Ainda que o risco venha e glose a sua compensação, porque foi acima de 30% ou 60% que for, não se incomode. O Poder Judiciário, sem vacilação, tem como validar essas compensações, mesmo com tributos diferentes. Desde que o ente creditor seja o mesmo, então, eu só vou compensar os recursos federais, com a União, tributos estaduais, com o próprio Estado, e vítimas municipais só, com o município de vida. O Estado de São Paulo comprou nos últimos cinco anos, nos últimos nove anos, o ICMS, bastante acima do que devia. As empresas de Guilherme Preto já estão se compensando e o fisco estadual está atuando, cumprindo o seu dever de ofício. Mas as decisões, inclusive já o Supremo Tribunal Federal, tem dito que a compensação é nisso. Então, muito obrigado pela pergunta. Façam, os que tiverem credores, essa discriminação violenta, o princípio da isonomia de igualdade entre as partes, e deve ser ignorada por todos os nossos cidadãos e empresários. Continua, Bé. Já há perguntas? Obrigado. Seria bom saber algo. Tem uma pergunta aqui para o professor Salomão. O Código Tributário Brasileiro fala na capacidade consecutiva do cidadão. Porém, o que vemos são os povos valendo muito e os ricos fazem nada. O que fazer para mudar isso? Não seria apenas aplicar a lei... A Código Tributário Brasileiro O que é isso?